De acordo com as informações aqui da direção do semiaberto no município de Rolim de Moura, aproximadamente 50 apenados receberam a liberdade provisória neste final de ano, tendo início no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, que irá se estender até o dia 2 de janeiro de 2019. As saídas são concedidas pelo Poder Judiciário e os beneficiados terão até as 18 horas do dia 2 de janeiro de 2019 para retornarem ao presídio. O Poder Judiciário garante aos presos do regime semiaberto, com bom comportamento, direito a cinco saídas anuais. Os apenados durante a saída devem estar recolhidos até as 22 horas no endereço residencial informado para a direção, além de estarem proibidos de ingerirem bebidas alcoólicas. Qualquer apenado que for flagrado pela Polícia Militar em desobediência a essas ordens será levado novamente para a unidade prisional. Segundo o diretor da unidade, caso algum detento não retorne até o prazo estipulado, este será imediatamente considerado foragido do sistema prisional e caso seja recapturado, voltará ao regime fechado.